Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e a gente vai lá na casa da Mônica e do André dos pais da Mônica e do André, na verdade que são os titios do sul da Helena eles estão em São Paulo de novo e a gente vai se ver hoje, vai fazer churrasco e a Helena vai entrar pela primeira vez na piscina Música Neném tá aqui no bebê conforto, ela acabou de acordar e o Fábio foi lá dentro na farmácia para comprar aquelas fraldinhas para a piscina, sabe? Oi? Tá filmando a minha compra? Tô Oi, e aí pessoal, beleza? Olha quem tá aqui Olha só Olha esse maior momento Momentos de ataque de bambura Eu estou tomando um sol Olha, eu mantei até os bracinhos Oi gente, eu de novo Dê, dá oi pro meu vídeo Dê, dá oi pro meu vídeo Tá no vídeo? Tá, Dê Ai que gostoso Olha, olha, olha É, essas nobrinhas, né? Olha, que fofa Vamos entrar na piscina E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.